Olha só, que máquina, hein? Esse Voyage também passou legal, legal. Aquela moto amarela acho bonita, mas acho moto em meio de transporte muito perigoso, muito perigoso. Quem anda de moto, muitas vezes, acaba virando Superman. O que eu quero dizer com virar Superman é só ver um filme do Superman e vai entender do que eu estou falando. Então é isso aí. Vídeo produzido por pisos da Magalhães. Namastê.